Boa noite pessoal, vamos começar aqui fazer nossas análises de ações dos principais papéis para semana e eu vou aqui fazer aqui numa levada só né, as siderurgias, porque já tá tarde, eu dei uma saída e não vai dar para ficar dividindo os arquivos e tal, postando um a um né, então vamos pegar aqui uma levada só. Bom, vale como havia postado aí anteriormente né, o papel respondeu no suporte onde eu esperava, perdeu né, nessa queda aí de 120 até 106 perdeu a primeira linha verde e é isso também aqui nesse meio do caminho né, ali 113 e 114 ganhou um tempinho para que a MIMA 72 subisse né, então ela subiu, então eu fiquei com dois suportes aqui né, tanto a MIMA 72 quanto a PV2 e respondeu bem do jeito que eu gosto, eu fiz até preço médio aqui nessa região, é de siderurgia os dois papéis que eu estou posicionado é Vale e USE Minas, então o papel respondeu bem aí, vamos ver aqui amanhã o que vai acontecer com o minério né, assim, tem uma resistência aí de MIMA 17 acima né, aqui na região de 114, então é importante que a gente rompa essa esse preço aí de 114 alguma coisa tá, pra depois a gente seguir aí pro topo de 120, tá bom, se a gente for fazer aqui é um alvo aqui de longo prazo, que vocês tem uma ideia né, a gente vai ter alvo aqui ó, em 134 tá, vou até deixar aqui, alvo 134, é basta que a gente rompa aqui os 120 que é o topo anterior tá, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 60 minutos, onde a gente tem aqui uma região aqui de resistência, que exatamente você vê como é que os gráficos andam juntos né, eu falei aqui ó, essa parte aqui de 114, 46 alguma coisa, e aqui a gente tem é 114, 114, tem essa aqui também que a gente tem que superar tá, e aí o topinho aqui anterior né, que foi o pullback dessa queda, aqui que aconteceu, que começou lá em 10 de maio, é um ponto importante a ser rompida né, até escrevi aqui tá, então vamos ficar aí de olho, agora eu não faço nada em vale tá, eu já tava posicionado desde o exercício anterior, pra essa série né, então no momento eu não faço nada em vale não tá, eu fiz o que eu tinha que fazer eu fiz aqui, então agora é esperar e aguardar o papel subir, vamos aqui pra CSN, é papel veio no suporte né, assim bem parecido aqui com com vale tá, e é o que eu espero que faça a mesma coisa que vale né, vem aqui, vem aqui testar a mima 17, romper ou não, ou fazer um pullback e voltar de novo pra poder vencer, o que a gente precisa, é que a mima, o rock 17 aqui embaixo, vire pra cima tá, e aí a gente pode ver aqui ó, nos exemplos anteriores, eu sempre gosto de mostrar isso, que a gente tem aqui, é, o rock 17 descendo, subindo sozinho, descendo sozinho, subindo sozinho, e o papel respondendo né, aqui também, descendo sozinho, subindo sozinho, depois que ele subiu também o papel não caiu mais pra baixo das linhas verdes, e é só aqui, nesse ponto, que a mima 72, veio aqui ó, pegou o suporte e foi embora, tá, então espero o mesmo movimento aí que deu na vale em CSN, aqui também a gente pode ver né, é, eu desenhei isso aqui, só pra vocês verem né, o que que é um topos e fundos descendentes, ó, é, 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 topos, topos e fundos descendentes, topos e fundos descendentes, e aí, quando a gente tem aqui ó, um topo, o último topo que fez né, onde você é, pode ver assim, ah, onde aqui, aonde é que é a reversão né, onde é que você pode declarar a reversão, é quando, depois desse topo, fez um fundo né, na verdade, fez um fundo aqui, e aí depois o segundo fundo que se formou, quando ele começa a subir, faz o pullback, quando ele, acabar o pullback, voltar a subir, esse fundo, se ele for já superior ao fundo anterior, a gente já tem um sinal aí, de que a reversão tá no final, por que um sinal? Porque eu preciso que esse preço aqui, rompa esse topo anterior, então eu vou ter dois fundos ascendentes, com dois topos ascendentes, e aí sim, eu posso declarar, que terminou ali, a, a, a tendência de baixa, nesses 60 minutos, tá? É, o caminho já tá desenhado aqui, e onde tá fazendo os pullbacks, são onde faz as resistências né, onde ele bate, eu sempre faço esse movimento, porque, é, eu não tenho como, às vezes, precisar, pelo, aqui, pelos ropes né, aonde tá agora, né, então, é, eu não tenho como dizer, que vai romper aqui direto, aqui é casa de gigante, então, no gráfico de 60 minutos, é importante esse rompimento aqui, que é basicamente o rompimento do topo anterior, tá? Vamos para, aqui, os eminas, que é o papel que eu tô, também, posicionado, onde eu entrei, foi mais ou menos, aqui, nessa região, né, a região de suporte, que foi a mesma região de suporte, da Vale, tá? Onde, eu acredito, também, ele vai fazer um movimento parecido, você vê que, é bem parecido, os movimentos são bem parecidos, e, aqui, por exemplo, o Rock 17, ele tá começando, a querer apontar para cima, ó, aqui, também, ele fez a mesma coisa, ele desceu, apontou para cima, e, subiu, caiu, aqui, nesse ponto, o Rock 17 nem chegou a vir para cima de zero, mas, quando ele apontou para cima, deu outra entrada, é, e, é, só para vocês saberem, eu dei, aqui, de, é, gain consecutivo, 3, 4 gains consecutivos em cada papel desse, em Vale, em CSN, eu ia dar o quinto, na série D, na série D, não, na série F, é, de Vale, Vale, era, acho que era, Vale, é, 992, se não me engano, aí, esse eu não deu, esse, esse seria o quinto consecutivo, né, eu dei 4 gains consecutivos, na Vale, e, e, o Zinho, também, fui, eu fui feliz, aí, 3 vezes, é, tô entrando, de novo, entrei, aqui, no suporte, e, acredito, que é o mesmo caminho, que vai fazer todos, tá, como tá desenhado, aqui, é, gráfico de 60 minutos, putz, tá, tá, tá mais feinho, do que os outros, né, é, aqui, também, né, tem até chance de vir, aqui, lá, no suporte, aqui, na, aqui, na, aqui, na 610, tá, eu nem, eu nem desenhei isso aqui, mas, tem chance, sim, de vir aqui, tá, para depois, é, responder, eu até acho que fiz isso aqui, na 610, aqui, ó, é, tem chance, vamos ver aqui, esse ponto aqui, de 19,40, e, vamos ver, se, ó, vai decidir subir direto, ou, se vai vir aqui, na 610, ainda, e, voltar a subir, se vier aqui, fizer uma quinta de alta, aí, eu faço o preço médio, lá, naquela, 11, menos, que eu entrei, aqui, nessa região, tá, mas, assim, eu não acho, assim, que, que, deva perder esse suporte, não, tá, acho difícil, não é impossível, mas, eu acho difícil, perder esse suporte, aqui, então, pode ser, que, amanhã, ela, já, ela, já, nasce, aqui, subindo, não chega, nem, vim, pra cá, tá, vamos ver, GGBR, também, outro papel, que, tá, até, com, agora, tá, com, suporte, mais, forte, até, do que, da Vale, aqui, ó, da Vale, só, tinha, a Mima 72, GGBR, tá, com, a Mima 72, e, uma Mima dupla, aqui, o suporte, duplo, de 72, então, tá, mais, forte, outro papel, também, que, é, bom, ficar, aqui, de olho, se, vier, aqui, ou, se, fizer, um, uma quinta de alta, aqui, é, bem, convincente, né, de repente, até, vale, uma entrada, aqui, mas, eu, vou avaliar, na hora, aqui, no gráfico, de 60 minutos, aquela, mesma, história, né, é, e, aí, aqui, pode, fazer, isso, também, direto, tá, vim, aqui, pra, testar, a casa, do gigante, voltar, e, depois, subir, de novo, tá, é, e, aí, a gente, é, como, tem, esse, suporte, aqui, no, diário, né, ela, ainda, pode, vim, aqui, né, aqui, 32,65, aí, se, você, for, ver, aqui, né, ela, pode, vim, aqui, testar, esse, esse, fundo, aqui, se, ela, perder, essa, linha, desse, fundo, ela, vem, aqui, embaixo, tá, vou, vou, desenhar, aqui, ó, vou, deixar, aqui, 32,26, tá, 32,26, ficar ligado, aqui, nesse, nesse, ponto, aqui, que, ela, pode, perder, a, a, esse, suporte, tá, até, porque, ela, tá, com, espaçozinho, aqui, até, chegar, aqui, diferente, da, os, e, menos, que, já, tá, colada, ali, tá, então, esse, aqui, é, o caminho, que, ela, pode, seguir, vamos, 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 prestar, atenção, amanhã, se, já, vai, abrir, aqui, com, alta, é, porque, aqui, é, o, rock, 305, 610, me, dá, ainda, ou, aquele, fio, de, de, alta, né, que, é, o, que, tá, segurando, ela, são, esses, dois, rocks, aí, se, ele, tiver, que, cair, ele, não, tem, muito, espaço, para, cair, mas, pode, cair, um, pouco, para, depois, voltar, subir, ainda, saqueadinha, ainda, pode, não, ter, terminado, ainda, tá, a, gente, precisa, também, que, o, rock, 17, vire, para, cima, tá, bom, pessoal? Então, beleza, é, então, a gente termina, aqui, siderúrgica, e, vamos, partir, para as próximas, aí, tá?